Olá pessoal, tudo bem? Na revisão de hoje vamos de Star Wars, da Skin Rider. Então temos essa peça de fabricação Kotobuki na escala 1x7. Primeiramente assim, chamou a minha atenção, porque é comum a gente ter ali estátuas, muitos lançamentos dos personagens mais conhecidos da franquia, claro, né? Todo mundo sabe, Vader, Yoda, B-1, Luke, até no caso dos filmes mais recentes aí, Rey, Kylo Ren, bastante coisa para vir aí, parece também do Mandaloriano. Assim, nessa escala, com esse nível de detalhamento, de capricho, dentro do povo da areia, ainda que assim, tenha uma participação regular e interessante dentro da franquia dos filmes. Estou bem leigo na questão do universo expandido de Star Wars, diga-se aí de passagem o que... Não sei, as coisas que a Disney derrubou, as coisas que a Disney manteve, eu não entendo muito, mas eu achei interessante, ó, chamando a atenção aqui para a arte da... Acho muito legal, né? Eu acho bem interessante, bem diferenciado assim, só uma olhadinha no conteúdo. E, eis o item aqui, fora da embalagem e já montado. Está habituado com, na maioria, pelo menos até onde eu sei, a maioria das peças da Kotobuki, já sabe que elas vêm desmontadas na embalagem e requerem ali montagem bem básica. Essa, normalmente falando, deu um certo trabalho, os encaixes bem rígidos, mas fica... É uma peça, material de que é feito assim, né, plástico, né? É pesada, altamente detalhada, acabamento muito bom. De qualquer maneira, achei essa montagem ali, deu um pouco de trabalho, eu sou desajeitado mesmo. Mas, o resultado final é muito bom. Ó, detalhezinho aqui, os crânios, né? Vem versão peças separadas. Eu acharia... Na base, porque tem o espaço, mas dá até para usar... Vou pegar da tela aqui. Dá até para usar para outra finalidade, se quiser. Mas o ideal é deixá-la aqui mesmo. Também a mesma coisa. Detalhamento... Característico do fabricante. Mais para perto. Vou pegar aqui, ó. Fácil, ó. Bem legal. Detalhes do... Aqui, ó. Quanto, né? Dessa capa dele. Cinturões de munição. A arma também. Dá para ver pela coloração. Será assim... Envelhecido. Tem um artrabuco, né? Aqui, ó. Encaixa a coronha. Aqui ela acaba encaixando no próprio braço. É... Inclusive, na hora da montagem, né? Acabei tendo que... Eu montei os braços primeiro, aí no fim acabei retirando para poder montar... As mãos. Encaixar de maneira... Melhor. Essa mão aqui, a mão direita... Ela não é presa, a arma, né? Ela só... Está apoiada. Essa aqui já está... Melhor fixada, né? Essa parte aqui também, ó. Isso aqui, ó. Parece até metal. Posição do material. É uma... Inserção aqui do... Uma espécie de... Bandeiro, algo assim, né? Colocada... Na haste. Essa peça aqui também vem fora. A massa... Fora. É uma peça... Magnífica. Personagem aí, né? Menos lembrado. Aqui é de filmes. A única coisa que eu, assim... Tenho uma observação... Aqui é nessa região. Essa peça... Ela vem solta também. Eu tenho que deixá-la aqui... Engaixada no pescoço. Para depois fazer o encaixe da cabeça. E não... Eu não consegui deixar do jeito que eu queria, Fala a verdade. Eu não sei se o certo é... Torcer essa... Essa haste que ela está pendurada... Não, né? Esse cordão, no caso. Tá ok, mas... Poderia ter ficado melhor, eu diria. E... Tô pegando também... Ele vem, né? Com... Vem com o manualzinho. Tô pegando aqui os encaixes principais... Essas que compõem... A estatueta. Normal. Eu achei bem legal que é... Um mini poster, né? Com a... A arte em si. O design em si. Tá quase esquecendo de citar... O artista por trás dessa peça... É... Meu nome aqui. Eu esqueci. Akashi Okazaki. Tá de parabéns aí o seu... Akashi. Por último também, ó... Acompanha... Essa base aqui. Uma base... Plástica. Simples. Sem detalhamento. Fez a ideia seja... Só deixar... Certo, né? Tá também pra deixar... Desta maneira, em exposição. Não tinha mais, talvez. Mas se não quiser... Se quiser deixar só na base aqui... Representando a rocha... Também... Bem adequado. Essa base dá pra usar até com outra coisa. Não sei. Fica aí a... Cargo de quem adquire o item. Mas no mais, é uma peça... Muito bem acabada. Pra quem é fã da franquia de Star Wars... Pra quem não é também... Vai saber, né? Mas... Compensa, sim. É um valor alto de investimento. Mas não gera nenhum arrependimento. Compra do item. Uma escala bem... Bem avantajada. Bem, pessoal. Pra fazer aquela comparação... Que hoje ficou bem fora de padrão, assim... Foi assaltar a coleção da minha esposa ali. Peguei rapidinho. A... Mara Jade. Que é a peça da Cortobuquia... Com escala mais próxima. Tenho pra... Pra mostrar. As outras peças... Que eu... Acho que ela... Cala um por dez. Tá bem... Bem fora de padrão aqui... Pra comparar. É uma comparação bem... Nada a ver. Que a peça não seja legal também. Mas é... Mais ou menos isso. São linhas completamente diferentes, né? Essa é uma bichojo. Não dá pra comparar, né? É... Tá bom. É isso aí. O videozinho de hoje. É isso aí. Se gostaram do conteúdo... Se inscrevam. Ative o sininho e por aí vai. Deixa o like. É... Também de qualquer maneira... Deixem suas críticas, sugestões aí nos comentários. Tranquilamente. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.